Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo passando algumas dicas para vocês, algumas estratégias que eu estou utilizando enquanto a minha loja está fechada, ou seja, dicas e estratégias para você vender durante o lockdown. A maioria das cidades aqui do Brasil estão em lockdown, ou se não estão em lockdown, estão em um lockdown dispersado, como é o meu caso aqui na minha cidade, o prefeito, enfim, na sua campanha política do ano passado, ele disse que não ia fazer lockdown e ele segurou o máximo que deu até agora e ele adiantou todos os feriados. Então, é um lockdown feriado durante a semana inteira do dia... não precisa até ver, peraí. Do dia 22 ao dia 28, né? Vou ficar com a loja fechada, deixa eu arrumar aqui. E eu só vou poder, por enquanto, voltar a abrir a loja no dia 29 de março, tá? Na próxima segunda-feira. Enfim, eu não estou aqui para falar se é certo, se é errado, eu estou aqui para tentar te ajudar a vender mais, porque assim, a loja pode estar fechada, pode estar tudo fechado, mas o nosso negócio não pode parar, né? Nós temos que continuar vendendo, temos que continuar trazendo dinheiro para dentro de casa, como é o meu caso, né? Preciso isso aqui. Não é um hobby, não é uma renda extra, é a minha única fonte de renda. Então, eu preciso, sim, trabalhar com a caramba, vender bastante, mesmo nesse período. E eu tenho certeza que é o que você quer também, é vender bastante, mesmo nesse período. Então, eu vim aqui dar algumas dicas, algumas estratégias que eu vou utilizar nesse meio tempo para conseguir vender, tá? Hoje é segunda-feira, a loja está fechada. Eu estou na loja, mas a loja está fechada, está com grade, com porta, tudo fechado. E eu já vendi hoje, já realizei duas vendas hoje, tá? Fora algumas que eu tenho que entregar ainda. Então, o que eu vou passar aqui para vocês é algo real, é algo que eu estou fazendo e que eu quero passar para vocês também, tá bom? Então, se você for aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui se você utiliza alguma dessas estratégias ou utiliza estratégias diferentes para a gente se ajudar, que eu acho que agora é o momento que a gente precisa se ajudar, né? Lembrando que essas dicas são dicas para você vender no presencial, não é para você vender online, tá? Porque tem algumas pessoas que não vendem ainda online, só vendem mesmo no presencial. E se você for ver a maioria das dicas de pessoas que falam como vender na... Enfim, quando está tudo fechado, é para você vender online, vender em marketplace e tal. E a minha ideia aqui é trazer justamente dicas para você vender os produtos que você tem no presencial, ou seja, você e a sua cliente ali entregando o produto, tá? Então, bom. A primeira dica... Não é uma dica, acho que é mais um conselho que eu te daria, mas que vai fazer muita diferença é... Vai doer. Em mim dói, pelo menos. Não compre mais nada. Não compre mais nada. Não compre, tá? Eu sei que a gente ama quando chega produto novo. Eu? Menina, quando chega caixa, eu fico assim, meu Deus, parece que é tudo meu, sabe? Amo quando chega caixa nova, quando chega novidade. Mas esse é um momento muito incerto. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se Deus quiser, está acabando, está passando. Eu tenho muita fé. Mas a gente tem que ser realista, não tem jeito. Então, a gente tem que sim, colocar o pé no chão, botar o pé no freio. E peraí, não vou comprar mais, tá? Eu já fiz isso, eu só tenho, na verdade, mais um pedido para chegar, que eu já tinha feito. Mas, de resto, eu não vou pedir mais nada, por enquanto. A não ser que você tenha pedidos de cliente, tá? Cliente quer muito aquele produto, aí você faz o pedido. Mas, o que você faz? Você espera acumular uma quantidade de pedidos, para que você não tenha que pedir nada na sua pronta entrega. Aí sim, você faz o pedido com aqueles produtos que você já tem venda garantida, tá? Aí sim, óbvio que a gente tem que realizar o pedido. Ou então, você não tem nenhum produto de uso diário. Você não tem nenhum produto de uso diário. Aí eu acho importante, sim, você pedir, por exemplo, sabonete, shampoo, hidratante. Mas, assim, poucos produtos. Não é que você vai comprar 20 caixas de sabonete. Comprar uma, comprar duas, comprar um desodorante, dois desodorantes. Mas, se você já tem isso na sua pronta entrega, agora não é hora de comprar. É hora de vender o que você tem, para você pagar os seus boletos. E poder continuar vendendo também os produtos que você tem. E tirando o seu lucro, a sua porcentagem, em cima daquela venda, tá? Eu sei que é ruim. A gente gosta de ter produto novo. A gente gosta de ter variedade. Mas, esse é um momento muito incerto, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Segunda dica. E, assim, você tem que focar em divulgação. Não tem jeito. Se você não oferece, se você não oferece, você não vende. As pessoas não vão saber o que você vende. As pessoas não sabem o que você tem para oferecer. Então, você tem que oferecer, tá? Utilize métodos criativos na hora de oferecer. Tire as suas próprias fotos. Se você não tem... Ai, Camila, eu não tenho um celular legal. Eu não tenho uma luz legal. Vá na luz do sol. Tire uma foto com a luz do sol. Que, com a luz natural, todas as fotos ficam bonitas. Escolha um cenário bonito. Se você tem uma grama na sua casa, coloca os produtos na grama e tira uma foto. Fica tão bonito. Isso chama a atenção do seu cliente. Não tem nada de errado em você pegar um produto, uma foto lá do site, e postar no seu Instagram, no seu WhatsApp, mandar para o seu cliente. Não tem nada de errado. Só que isso é o que todo mundo faz. Na verdade, é o que a grande maioria faz. E hoje, as pessoas, elas querem coisas diferentes. Elas querem se conectar com você. Então, o que você acha que venderia mais? Essa foto aqui? Ou essa foto aqui? Eu acho que uma foto com você segurando o produto, uma foto com você experimentando um produto, um vídeo seu falando sobre o produto. Gente, eu tô aqui com esse perfume, pitada de humor. Eu tenho certeza que... Ai, esse perfume é muito gostoso. Falando nisso. Voltei pra sair. Ele é muito gostoso. Muito. E ele é edição limitada. Ai, ele é frutadinho, apimentadinho, maravilhoso. Enfim. Isso faz você vender o produto. Entendeu? São esses detalhes que chamam a atenção. Você... Se você tem vergonha de aparecer, filma você falando do produto, né? Mas que você não aparecendo, assim, que apareça você mostrando o produto. Mas faça algo diferente, tá? Tente trazer coisas diferentes pra sua venda. Isso faz muita diferença, gente. Muita mesmo. Muita, 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 muita mesmo. Eu falei pra vocês, eu comentei numa live. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, gente, pelo amor de Deus, Me sigam lá, arroba consultoria.camilamaira O link fica aqui também no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. É só você clicar lá, que já te manda direto lá pro meu Instagram. A gente teve uma live uma vez, dando dicas, falando sobre como vender e tudo mais. Na verdade, esse vídeo é um resumão dessa live. E eu falei lá que quando a Eudora... Eu vendo várias marcas, né? Entre elas, a Eudora. E a Eudora lançou um kit de produto pro cabelo recentemente. Que fez muito sucesso. Produto de cabelo da Eudora já é algo que vende muito fácil em lançamento. E eu quis potencializar isso. Então, eu fiz um Reels. O que é um Reels? Reels é um vídeo que tem feito muito sucesso no Instagram. Que é aqueles vídeos rápidos, curtos, com transições legais. Que é muito fácil de fazer. E eu fiz... Na verdade, deu muito trabalho pra filmar. Mas fazer o vídeo ali é fácil. E eu fiz um vídeo focando nesse lançamento do Kit Siage. E eu vendi 17 kits por conta daquele vídeo. Foram 17 kits de R$129,90 por conta de um vídeo diferente. Uma divulgação diferente que eu fiz no Instagram. Será que se eu tivesse só postado uma foto da marca? Aquela foto que as marcas mandam? Se eu tivesse postado, eu teria vendido? Pode ser que sim. Mas será que eu teria vendido 17? Eu acho que não. Então, esse tipo de divulgação em que você usa o produto. Em que você mostra ali o produto. Faz muita diferença. Muita mesmo. Tá? Uma divulgação que eu fiz hoje. É no meu Instagram. No Instagram lá da loja. Que é o arroba lumis.store.cg Foi falando sobre o Kit do Regeneração Pós-Química. Que é a minha linha favorita. Eu não fiz nada demais. Mas eu mostrei o produto fazendo assim. Eu não fiz um vídeo diferente. Eu não fiz em Reels. Eu não fiz nada. Eu só mostrei o produto. O produto estava aqui. E assim eu fui mostrando, né? Mas eu dei ênfase que eu amava aquele produto. Que era a minha linha favorita. Que o meu cabelo... Eu tinha feito química no meu cabelo. E foi aquele produto que salvou. E aí eu já realizei vendas. Foram vendas que eu realizei hoje cedo, inclusive. Por quê? Porque eu falei do produto. Eu demonstrei. Na verdade, assim. Eu não demonstrei o uso. Mas eu demonstrei o quanto eu gosto daquele produto. E isso faz muita diferença também na hora da venda, né? Como eu disse. Essas coisas fazem diferença. Se eu tivesse só ficado aqui sentada. Esperando alguém entrar em contato comigo. Dificilmente isso ia acontecer. Mas quando eu mostro os produtos. Que eu tenho. Quando eu ofereço. Quando eu divulgo. As pessoas sabem aquilo que eu tenho. Elas veem aquilo que eu tenho. Eu desperto o desejo nela daqueles produtos. E elas acabam comprando. Uma dica. Além dessa dica. Foque agora em divulgação de produtos de uso diário. Aqueles produtos que as pessoas não podem ficar sem. Sabonete, desodorante, shampoo, hidratante. Esses produtos são produtos que a pessoa sempre compra. Independente se sua loja está fechada ou aberta. Se você vende na sua casa e está tudo fechado. As pessoas continuam precisando desses produtos. São produtos de uso diário. Que é o que a gente chama. É diferente, por exemplo, de você oferecer um perfume. Às vezes você vai ficar oferecendo um perfume lá várias vezes. Oferecendo um perfume e tal. E ninguém vai comprar. Você vai falar assim. Gente, eu divulgo, divulgo, divulgo. E ninguém compra. Mas é porque nesse momento que a gente está vivendo. Principalmente. As pessoas estão com medo de gastar dinheiro. Então elas só vão gastar dinheiro. Com aquilo que realmente elas estejam precisando. E os produtos de uso diário. São produtos que elas sempre vão precisar. A pessoa sempre está precisando de sabonete. A pessoa sempre está precisando de hidratante. Perfume não. Ainda mais agora. Nessa época as pessoas não estão saindo de casa. Às vezes você pode... Isso tudo é questão de interpretar o seu cliente. Eu acho que nós, como consultora de beleza. Nós temos que ter esse feeling. O que é feeling? Esse sentimento. Esse instinto. Esse sentido. É isso. A gente tem que ter esse sentido. De saber o que o nosso cliente está querendo naquele momento. Então, por exemplo, perfume. Será que é a hora de demonstrar, de divulgar perfume? Acho que não. Por quê? Porque as pessoas não estão saindo tanto de casa. Mas body splash. Será que as pessoas se interessariam? Então, se você tem body splash. Cara, investe nessa divulgação. Ai, Camila. Quer dizer então que eu não vou divulgar meus produtos. Meus perfumes. Os meus... Sei lá. De forma alguma. Você tem que divulgar tudo que você tem. Mas tem que focar naqueles produtos que podem ter uma saída maior agora. Que são esses produtos de uso diário. Beleza? Então, essa dica também é uma dica muito, muito importante. Tá? Bom, uma outra dica. Que essa dica, ela é uma dica que eu já falei aqui várias vezes. É uma dica polêmica que divide várias opiniões. Mas pra mim, nesse momento, eu acho que é algo que faz também muita diferença. Na hora do cliente decidir a compra. Né? Porque assim, o cliente ele pensa. Daí ele deseja. Daí ele age. Né? Nós somos assim. Nós seres humanos somos assim. Então, o que vai fazer o cliente agir? Ele pode até desejar um produto. Mas o que ele vai fazer com que ele decida agir sobre aquele produto? Sobre aquela compra? Um desconto? Uma promoção? Um brinde? Então, essa é a hora também de você chamar o seu cliente pra você. Utilizando essas estratégias. Só que tem que ser tudo muito bem falado. Muito bem colocado. Pra não criar nenhuma dúvida. E por que eu falo que é polêmica? Porque tem gente que acha que trabalhar com promoção é furada. Que a gente não tem que trabalhar com promoção. Que a gente acostuma o cliente. Enfim. Mas pra mim isso não é verdade. Eu acho que o cliente ele compra com você. Ele compra comigo por conta do meu atendimento. Por conta dos meus diferenciais. Pela forma como eu me posiciono. Então, eu continuo trabalhando com promoção. Eu tenho cliente que compra comigo na promoção. E quando tá com o precheio ele compra do mesmo jeito. Porque ele compra... Primeiro ele me compra. Depois ele compra o meu produto. Entende? Então, eu sempre vou defender que a gente tem que trabalhar com promoção. Então, principalmente nessas épocas em que esse pode ser um fator decisivo na hora do cliente finalizar a compra com você. Então, ofereça combos. Ofereça kits. Então, por exemplo. Tudo isso você tem que fazer de acordo com o que você comprou. Então, se você comprou um sabonete na promoção. Por que você não pode vender esse sabonete na promoção? Se você comprou um sabonete de um... Se você comprou um sabonete e um desodorante também na promoção. Por que você não pode fazer um combo? Sabonete mais desodorante de tanto por tanto. Compre um sabonete por tanto e pague tanto no desodorante. Sei lá. Eu tô dando um exemplo aqui. Por exemplo. Se você comprou uma caixa de sabonete por 15 reais e um desodorante por 15 reais. Os dois dão 30, certo? Você pode falar assim. Ai, compre uma caixa de sabonete por 19,99. E leve mais um desodorante por 9,99. Isso chama muita atenção. O cliente enche os olhos quando ele vê isso. Porque ele vê uma oportunidade. Por quê? Porque ele precisa do desodorante e ele também precisa do sabonete. Então ele vê uma oportunidade de comprar os dois produtos com um preço super legal. Eu acho que dá até mais resultado do que você colocar lá. Caixa de sabonete por 15 reais, por exemplo. Quando você faz esses combos, quando você faz essa jogada, chama muita atenção. O que eu vendi agora que eu consegui fazer isso também? Foi um kit de hidratante. E aí eu falei que se você levasse aquele kit, você ganhava um brinde que era uma ampola pro cabelo. É uma ampola que eu comprei há muito tempo, não teve saída. Não é que o pessoal não gostou, mas é que o pessoal não teve saída. Não é o tipo de produto que eu vendo aqui na loja. E aí eu fiz essa jogada e consegui... Eu embuti o preço da ampola no kit. De uma forma que eu comprei na promoção. Eu consegui ainda fazer na promoção um pouquinho mais caro. Embutindo o custo da ampola no kit. Deu pra entender? E ofereci essa vantagem pro meu cliente de poder ganhar uma ampola comprando o kit. Então, esses detalhes fazem muita diferença na hora da venda. Fazem o que o cliente gosta mais daquele produto. Faz o cliente decidir a compra, entendeu? Esses detalhes também fazem muita diferença. E por último, não menos importante, tem muita dica. A gente poderia ficar aqui, ó, falando, 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 falando. Mas eu quis pontuar mesmo alguns detalhes muito importantes que eu acho que podem ser decisivos pra você começar a fazer hoje. Pra você começar a agir hoje, tá? Então, uma outra dica é... Essa dica eu sempre falo, sempre falo mesmo, de você colocar amostras de perfume, de hidratante, na sacola do seu cliente. Então, por exemplo, o seu cliente já comprou um produto, você coloca uma amostra lá. Só o fato de você colocar uma amostra, e aí vai a importância de você conhecer o seu cliente. Lógico, se é um cliente que você nunca viu na vida, que chegou pra você de surpresa, é um pouco mais difícil. Mas se é um cliente que você já conhece, coloque uma amostra de algum perfume que você sabe que ela pode gostar, de algum hidratante que você sabe que ela pode se interessar. Mas mais do que isso, você colocar amostra já é um chamariz pra pessoa gostar daquele produto e comprar algo a mais. Aí sim você coloca um perfume, você divulga um perfume, você pode fazer promoção de perfume exclusivo pra aquela cliente, se ela gostou da amostra. Aí sim você consegue trabalhar esses produtos que são mais por impulso e não por necessidade mesmo do cliente naquele momento. Mas mais do que isso, você pede uma indicação da sua cliente. Coloque um recadinho também na sacola, se você tem mais intimidade com o cliente, conversa com ele na hora de você estar finalizando a venda. Isso não tem erro, não é errado, entendeu? Todo mundo, e hoje isso eu acho que tá até mais forte por conta do momento que nós estamos vivendo, as pessoas, elas estão... As pessoas sempre gostaram de indicar alguém, né? As pessoas sempre gostaram de indicar, ah, eu tenho uma pessoa pra te indicar e tal, que vende, que faz isso, que faz esse serviço e tal, as pessoas sempre gostaram. Mas hoje isso tá mais acentuado ainda, principalmente dos pequenos negócios, né? As pessoas gostam de indicar porque sabem que é um momento difícil pra todo mundo. Então peça indicação, sabe? Ai, fulana, tudo bem? Ó, eu tô mandando aqui uma amostrinha, um brindezinho, e tem um recadinho também pedindo pra você me indicar, se você puder postar no Instagram com... E marcar a loja, marcar o meu arroba, vai me ajudar muito. E as pessoas fazem porque elas querem ajudar, elas querem indicar. É difícil alguém que não faça, e se não fizer, tá tudo bem, ninguém é obrigado. Mas esse tipo de indicação, eu até postei um vídeo lá no meu Instagram, no arroba consultoria.camilamaira, que as pessoas, o melhor, a melhor divulgação, são os clientes, quando eles indicam, quando eles gostam do produto. As pessoas, elas gostam de indicar, elas gostam de falar. Então, peça, não tenha medo, não tenha vergonha. Começa pedindo pra uma pessoa mais próxima, até você ir criando coragem pra pedir pra uma outra pessoa, um outro cliente um pouco mais, que você não tem tanto contato. Mas não tem problema. Por quê? Porque quando a pessoa divulga, se ela tá divulgando, é porque ela gostou. Você pode até falar. Se você gostar dos produtos, você pode me indicar lá no Instagram, posta uma foto marcando a loja, marcando o meu Instagram, que você me ajuda muito, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Não tenha medo de falar, gente. Não tenha medo de falar. Eu não tenho medo, eu falo e dá certo. Então, as pessoas indicam, ela vai falar assim, às vezes ela só vai postar uma foto de um kit de cabelo e marcar a loja. Aí, uma amiga dela vai estar olhando o Instagram dela e vai olhar e falar assim, nossa, eu tô precisando mesmo de produto pro cabelo. Deixa eu perguntar pra ela se ela gostou. Oi, amiga, tudo bem? Esse produto de cabelo eu vi que você postou e tal. Você gostou? Menina, eu amei. Meu cabelo ficou maravilhoso, blá, blá, blá. O que ela faz? Ela vai lá no seu Instagram, vai te procurar e vai pedir o kit também. Então, esses detalhes, eu acho que fazem também muita diferença, tá? indicar na hora de vender e a gente tá vivendo um momento que as pessoas, elas não estão se importando tanto. Antes tinha muito aquilo assim, ai, mas as pessoas vão achar que eu sou blogueira, de estar indicando e tal, né? Mas hoje em dia, não. As pessoas, elas querem indicar, elas querem mostrar que gostam daquele produto, principalmente pra ajudar os pequenos negócios. Então, essa dica de você dar uma amostra junto com um recadinho, você pode até criar algumas estratégias, tipo assim, ah, indica uma amiga e quando ela finalizar a compra você ganha 10% de desconto na próxima compra. Ah, indica uma amiga e na hora que ela finalizar a compra você ganha uma caixa de sabonete. Enfim, você pode utilizar essas estratégias também. Estão me ligando aqui, peraí. Aí. Você pode utilizar essas estratégias também pra chamar os clientes novos que também eu acho que dá super certo. E é mais uma dica aí pra você arrebentar de vender mesmo com tudo fechado. E, óbvio que eu esqueci de falar antes, esse é o momento que você tem que trabalhar com entrega, não tem jeito. Se você não tem como entregar, se você não tem carro, se você não tem moto, combine com alguém que faça, calcule uma taxa fixa pra você cobrar do seu cliente, estipule um valor, ah, acima de tanto a entrega é grátis, deixe que não prejudique o seu orçamento, né, não prejudique a sua lucratividade. Agora é uma hora que as pessoas não vão sair de casa, então elas querem ter essa comodidade de comprarem, né, o produto e receberem na casa delas. Já tinha isso antes, hoje em dia tá muito mais acentuado, então é o momento da gente sair da nossa zona de conforto. Ah, eu não trabalho com entregas, então você não vai vender. Camila! Oi! Já chamou, véi! Já vou! Então é o momento, sim, da gente começar. Então assim, pode ser que infelizmente você não vai vender tanto. Você pode vender? Pode, mas vai vender menos. E não é o que a gente quer nesse momento, a gente quer vender bastante. Então, é... Tem que ter esse cuidado. Combine, se você conhece alguém que trabalha com entrega, combine com ele uma forma. Tem o Uber também, que também realiza entrega. Enfim, tem muitas opções pra você não deixar o seu cliente na mão esperando e ter o produto lá na hora. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Me contem aqui o que vocês estão fazendo. Eu espero que seja um momento que passe logo, que tudo volte... Quer dizer, não vai voltar ao normal, mas assim, que acabe logo isso, né? Pra gente retomar as nossas vidas. A gente depende disso, né? Eu entendo muito as posições dos políticos. Enfim, mas a gente depende disso. A gente depende desse negócio. Então, que tudo isso passe logo, né? Então, é isso. Um beijo, fique com Deus e tchau!